Olá pessoal, William Portela, WP Refrigeração. Vai uma dica aqui muito legal para vocês. Eu estou com um ar-condicionado aqui, modelo antigo, gás fluido R22 e olha uma coisa interessante que está acontecendo aqui, vou passar para vocês usarem em campo aí. Tem que aproveitar, quem não é inscrito no canal, se inscreva e dá um curtir. Dá uma observada aqui, o vacuômetro não baixa de 5.000 microns. Olha onde é o vazamento, eu coloco o dedo, o dedo mesmo aqui, não abaixa, certo? Então não é aqui o vazamento. Agora eu vou colocar o dedo aqui, nessa válvula aqui ó. Olha o vacu, olha o vacu descendo. E agora olha o meu dedo aqui como que fica. Então o meu dedo ficou com uma espécie de redante aqui ó. Põe o dedo, os microns diminuem. Tira o dedo, os microns aumentam. Então tem um vazamento aqui nessa válvula aqui ó, bem aqui na válvula de abertura da linha de líquido. Então é o seguinte, nesse caso eu vou ter que pôr uma tampa aqui, tá? Nota que já colocaram veda rosca aqui antes, é por causa desse vazamento. Como eu vi já esse veda rosca aqui, eu já imaginei que poderia ter um vazamento em uma das duas válvulas aqui. Então o que você faz? Coloca a tampa aqui, faz o vácuo. O vácuo alcançado, você abre essa conexão aqui pra deixar em pressão positivo. Pra depois quando eu tirar a tampa aqui, sair um pouco de fluido e não entrar ar da atmosfera. Se tiver em vácuo, vai puxar a umidade, né? Vai puxar ar da atmosfera. Então você tampa aqui, faz o vácuo, alcançou o vácuo desejado. Você abre aqui essa válvula, deixa em pressão positiva. Daí você tira a tampa, vai escapar um pouquinho de fluido. Você abre a válvula e depois bota a tampa e fecha. Esse é o procedimento. A não ser que o correto na verdade é você trocar a válvula. Mas como o cliente não autorizou a troca aqui da válvula de serviço, o correto a se fazer é isso. Temos aqui os microns desejados. Abaixo de 500. A gente vai fechar o registro. Aí você abre um pouco pra deixar em pressão positiva. Deixou em pressão positiva. Agora eu posso tirar a tampa, vai escapar um pouquinho de gás, mas vai estar em pressão positiva aqui e não vai entrar umidade. Não vai entrar um pouquinho de gás. Até a próxima. Obrigado.